Vem aqui comigo, vem pra cá Ah tá, enquanto vocês votam Cadê o Zezinho Gasolina que vem aqui toda quarta-feira Cadê o Zezinho Gasolina, vem cá Zezinho Vem cá Zezinho Vocês vão se trocar, vai, vai se trocar Zezinho É bom ter saído Eu te vi ideia Você tem uma ideia? Playboy demais? Playboy demais Ratinho Tipo, inteligente Assim, você não faz o cão cu da Peoriguete do Facebook Peoriguete do Facebook Peoriguete do Facebook As meninas Do Facebook É As meninas não tiram foto assim no Facebook Ah, Facebook, tá As meninas tiram foto assim no Facebook Como é que a gente quer ter foto? Facebook Quero que as pessoas botam foto E tem também, o outro é bico de pato assim ó Que as meninas colocam né Assim com a câmera Ficam nós dois assim Assim ó Só que eu vi uma fade mais É É, tadinho, deu dó Que ela foi na balada funk né Aí ela chegou assim na balada funk né Aí tava assim Aí chegou um cara Bem feinha né Que elas botam Só as photoshops né Que elas dão uma melhorada né Mas aí não é que o cara viu ela ao vivo né Marcou o encontro direitinho né Aí chegou assim pra ela E aí, tudo bom? Ela falou Tudo bom Você tem celular? Você tem celular? Claro que eu tenho Então vende e faz uma plástica Da que tá precisando né O que você vê? Hoje as empresas né Tinha esse negócio de Facebook né As empresas Você tem empresas né Você sabe como é que Eles tão conjugando o verbo agora né É? É do Facebook É Como é que é? É assim É o verbo do Facebook né Verbo do Facebook É É Eu posto né Eu posto Tu comentas Ele curte Nós compartilhamos Eles riem e ninguém trabalha né Que se calhar na empresa Fica todo mãozinho Ninguém faz nada Mas eu tava trabalhando uma vez Que fui mandado embora Até comentar assim Você foi mandado embora? Fui Por quê? Felizmente Tava na prefeitura Que eu trabalhava muito tempo atrás né Aham Telefonador A pessoa ligar pra prefeitura né Atendente de telefone É Aí eu Toca aí de novo Flávia Alô prefeitura pois não? Opa tudo bom? Tudo bom Graças a Deus né Playboy de mães e tal Eu falei assim Eu gostaria de falar com o prefeito Ó prefeito O prefeito O prefeito tá no banheiro ali Não tem como entender agora não Ele tá no banheiro Os urubus tá rodeando aqui rapaz Aí veio um Se puxa saco né Deixa que assim Deixa que assim Ô você não pode falar assim Do prefeito Como é que o prefeito A autoridade do município Você vem e fala que tá no banheiro rapaz Queimando o filme do prefeito Vem a vocês Falei não Desculpa né A gente aprende as coisas né Aí beleza né Aí passou uns dois dias Tô lá de novo né Toca o telefone Aí ó Tá ligando Alô prefeitura pois não? Eu gostaria de falar com o prefeito Olha O prefeito Ele tá na reunião A reunião? É Tá na reunião aqui Longe a reunião É Parei de meia né Parei de meia Parei de meia Que é a reunião que tá nela aqui Aqui Ele vai demorar? Ó pelo jeito que passou peidando aqui Eu acho que ele vai demorar Tá na reunião Tá difícil É Feitura é esse negócio né Mas é bom demais Trabalhar na É bom? Eu gosto só por causa de que é Ratinho? Que as vezes a pessoa A gente tem assim A vontade de trabalhar Agora a menina Essas meninas Quem tem Facebook aí? Todo mundo tem Facebook Tem umas mulher que tá desesperada pra arrumar namorado né Vai lá por lá no Facebook É porque as tem no Facebook tem assim Eles botam assim solteiro né Não tem um negócio lá que a gente bota assim Sim Tem umas mulherzinha meio derrubadinha Que elas falam de Photoshop né Photoshop 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 É Photoshop dá pra arrancar esse bigode seu assim Se você quiser Não quero Não Você pode botar cabelo grande Não quero Você pode ficar playboy e tal Diminuir na vida Ô menina sabe o que ela fez? É Tem um negócio que chama status né O pessoal conhece Facebook aí Tem status né Daí que a pessoa bota solteiro Tava solteiro Tem umas lá que o desespero é tão grande Mas tão grande Mas tão grande Que ela assim Quando arrumar uma namorada ela fala assim Aconteceu um milagre né Essa é Fraca né Essa é Essa foi Olha os grilos Olha os grilos Ó Pera aí Não tem grilo Olha lá Mataram os grilos Mas então Eu acho que então Vambora né Fazer o que né Se quiser nós vamos ficar até amanhã aqui meio assim Conversando? Vamos ficar conversando Esperando as periquetes Você gostou da periquete? Gostei Eu tenho medo mais do negócio de periquete Que um dia eu fui lá no Não tem aquela parte da reprúbica? Tem Eu tava ali né E daí? Eu tava andando assim ratinho Juro por Deus Pode perguntar Minha avó que já morreu pra você ver Lá do Mão Açu Aí eu tava indo assim ó Aí ratinho Aí veio uma menina assim Oi Falei assim Opa tudo bom? Eu pensei que era periquete né Aham Mas não era não É Tinha uns Tem isso aqui ó Gogó Gogó Aham Aí né Tudo bom? Eu falei assim Tudo bom, graças a Deus né Aí ratinho você acredita que aí eu fui andando assim Que negócio de periquete E ela falou assim Tudo bom qualquer coisa né Tão uns batatão na perna assim ó Tinha uns ombro largo assim ó Essas meninas ali da parte da república Aí eu fui Fiquei cheio que negócio meio estranho Fui embora Falei assim Então vamos embora Aí eu tava indo assim na parte da república né Ratinho Entra até uma música suspensa Que na hora que eu passei a pieto É Aí eu tava andando Aí começou a ficar de noite Aí rapaz De trás do arbustre assim Tava por um cara fazendo Pare Pare E eu falei assim Ímpare Eu falei mas eu vou roubar Ah então não vou brincar não é E agora você tá Você não falou Você tinha ouvido você falar na rádio agora da profissão De advogado Ah das mentiras né Da mentira Tem a mentira do corredor de imóveis Como é que é a mentira Como é que é a mentira do corredor de imóveis Ó Três meses tem água, luz, esgoto tá Tem a mentira do advogado Como é que é A mentira do advogado ó Eu esqueci a mentira do advogado Porque você me pegou aqui Pra eu ser a do delegado eu sei Como é que é do delegado Pode ficar tranquilo Que isso aí Uma semana nós resolve esse negócio Esse também eu tô esquecendo tudo Essa aí Você me pegou no meio Tá descendo assim É Aí ó Aí ó É o ponto de você preparar um monte de coisa Você liga essa bicharia Não com o ratinho Igual eu tava falando Você é playboy demais Eu sempre playboy demais Então Vamos chegar atrás menino do Adoro Tá fazendo Tem que fazer um negócio ali Ah Você sabia que casamento é igual TV a cabo? O que que é? Casamento é igual TV a cabo Por que? É O casamento sabe o que é de que? É Eu não posso falar essa não Que eu tenho vergonha Fala Agora você começa e fala Não Não é que você assina o contato Esqueceu de novo Esqueci de novo Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Ele esqueceu tudo Ele esqueceu tudo Ele esqueceu tudo E aí Vai embora